Olá, meus amores! Bom dia, meus príncipes e princesas! Como vocês estão? Hoje é sexta-feira e nós vamos brincar bastante também. Deixa eu falar com vocês, não podemos esquecer de usar a máscara, nem que seja só para ir no portão, é para a nossa proteção, não esquece não! E também de manter a mão bem limpinha, higienizada, ó, eu passo aqui o álcool em gel, mas eu também lavo com água e sabão, isso também é para a nossa proteção, hein? Vamos fazer isso sempre! Hoje nós vamos relembrar a letrinha que nós estudamos lá na segunda-feira, lembra? A letrinha do Hulk? É, a folhinha de hoje é bem legal, hein? É do Homem-Aranha e vocês têm a letrinha H, maiúscula e minúscula para treinar, cobrindo e depois copiando. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos relembrar as nossas letrinhas, olha aqui o meu quadro, bem bonito. Então vamos lá, olha aqui, ó, vamos relembrar. Qual é essa letrinha aqui? E? Letrinha A, muito bem. E essa daqui? B, essa daqui qual é? Letra C. E essa daqui? D, gostei de ver. Essa daqui qual é? Letra E. E essa daqui? F de foca, de fada. E essa daqui qual é? Letra G. Muito bem. Mas tia, você falou a letra H do Homem de Ferro do Hulk. Sim, ela não está aqui. Vamos fazer? Quando a letrinha é do nome das pessoas, nome da gente, é a maiúscula, ok? Então eu vou fazer a letra H maiúscula, que é o H de Hulk. Então vamos lá. Subiu, virou, desceu, vai pra lá e vai pra cá de novo. Olha aqui a letra H de Hulk, ok? E agora eu vou fazer a minúscula, que é o H de hipopótamo, de hélice, de helicóptero. Então vamos lá, olha. É um E grandão com um morrinho do lado. Esse daqui é um H minúsculo, ok? Então deixa eu colocar aqui o nosso quadro e vocês vão treinar bastante na folhinha que a tia vai empiar pra vocês. Só que hoje nós não vamos falar só sobre a letrinha H, não é? Nós estamos relembrando também os animaizinhos. É, eu não vou trazer o Nico e a Escoleta e a Laila não, porque eles são muito elevados. Mas olha, tem uma folhinha bem bacana que nós vamos lembrar dos animais selvagens e dos animais domésticos. Vocês lembram? Quais são os animais selvagens? Ah, muito bem. O leão, quem mais? O tigre, isso. Os animais selvagens são aqueles que não podem ficar perto de nós. Eles podem morar na nossa casa? Hum, hum, já pensou uma girafa na sua casa? Nem cabe, né? O pescoção que ela tem gigante não cabe. Um relevante, se ele deitar na sua cama, ele esmaga a sua cama. Não cabe. Então, esses animais que não podem morar com a gente são os animais selvagens, ok? E os animais domésticos são aqueles que podem ficar com as mentes. São os cachorrinhos, os gatinhos, os coelhinhos. São bem fofinhos, não é só? Então, nós vamos fazer a atividade que é assim, olha. Pinte de azul os animais que são domésticos e de verdes que são selvagens. Ah, mas também tem uma outra atividade bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar de fazer. A tia colocou uma folhinha cheinha de bichinhos para vocês pintarem. Vocês vão pintar todos os bichinhos e depois vão recortar. E aí, vocês vão encontrar duas folhinhas. Tem uma folhinha, que é a de hoje, que está escrita assim, olha. Vamos pintar e colar os animais nos lugares certos, ok? Aí tem lá, animais selvagens e animais domésticos. Vocês vão observar quais são aqueles bichinhos ali que são selvagens e quais são os que são domésticos. Quais os que a gente pode ter na nossa casa e os que não podemos ter na nossa casa. E vocês vão colar lá com a ajuda do papai e da mamãe, ok? Então, meus amores, eu espero que vocês façam com muito carinho, muito capricho, hein? E nós vamos encerrar a nossa aulinha. Ah, mas vocês pensaram que eu não ia cantar hoje, né? Vamos cantar, sim! Olha aqui a nossa caixinha de músicas. Eu gosto muito de cantar com você. Eu peguei a dona aranha aqui, gente, olha. Vou colocar ela aqui. Olha a dona aranha. A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continuará subindo Ela é teimosa, desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A dona aranha não pode ser desobediente não, não é? Isso aí! Então, olha, bom final de semana pra vocês. Beijos! Até segunda-feira! Tchau!